Não, eu não, eu falei assim, mas se eu tiver com alguma coisa e for do meu trampo... Prefeito? Então peraí, faz seu trabalho. Faz seu trabalho. E outras, e outras, como você sabe que o prefeito não tá aí se o senhor não trabalha lá? E quem tá falando, ô doutor, eu tô falando uma coisa pro senhor. Alô, faz seu trabalho, alô. Eu tô fazendo meu trabalho, eu pergunto pra ele, ele tá falando um negócio pra mim que é indagar. Não, porque se eu falar pra você que a coronel não tá aí, como que eu sei se eu não tô na sua rádio ou não trabalha aí? Como que você sabe que o prefeito não tá aí? Ah, na frente, mas sem entrar lá? Chega aqui, Ana, chega aqui. Faz seu trabalho, alô, faz seu trabalho. Falou, irmão. O cara sempre sai carregado, ele sai puta, né? Ele nem sabe se o prefeito tá aí, irmão. Gente, calma, galera. Qual que é o seu nome, mano? Calma. Caralho, o cara carregou o aluno no braço e levou o aluno embora. Eu sequestrei? Ah, eu sequestrei, irmão, porque você me jogou ela dentro do carro, eu falei, vou continuar a operação, né? Ah, beleza. Ah, pode parar. Não, fala isso não, fala isso não.